Ei! Não tem muito, né? Não pega o forçado É aí, galera Não tá pra não, Dô, vai aí Ah, esse não, esse é Ei, Dôguinho Oi? É camarão, né? É camarão E a curso tem que pegar Vamos lá já, né? Vamos lá, né? Tema que passar, né? É o que vai, né? É? ... Isso, isso, isso Esse é o seco bárbaro É, bota a galera Bota ali embaixo do lado mesmo Bota ali embaixo do lado mesmo Bota aí Tem camarão Olha o camarão Chama E uma manhã ajuda É, fio ou 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 manhã ajuda Não morri? Não morri a frente Olha, fio ou manhãrud Mobilidade Calma é Hum, é Não morri a frente É, fio ou manhã Não, morri a frente